Música Transforma-me conforme a Tua palavra E eu cheguei até que Ele se ache forte E eu cheguei até que Ele se ache forte Ponte só que eu quero Eu sou o abrigo do seu neto Como presta-te acerto ao meu que eu quero Ajuda-me a minha vida Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, eu mostrei, Senhor Transforma-me, Senhor Que me conheces Que dança o meu canção Transforma-me conforme a Tua palavra Transforma-me conforme a Tua palavra E eu cheguei até que Ele se ache forte Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me como um caro que me amore de novo Transforma-me conforme a Tua palavra 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 Transforma-me conformen A Tua palavra Transforma-me conforme a Tua palavra Transforma-me afin Eu sou eu, deixe-me, e eu sabe, sou na minha, eu sou eu, deixe-me, e eu sabe, sou eu, deixe-me, e eu adorei, e eu, deixe-me, de eu bumpir, e eu não gosto. Esqueça a grava de você, ou olha o rio até buscar Esse aqui é a minha vida, não saí, Senhor Esconda-me, quebreia-me, transforma-me Enche-me e usa-me Esconda-me, quebreia-me, transforma-me Enche-me e usa-me E usa-me, se não é o rio Somos princípios, em primeira a房a Com ele, quebreia-me, transforma-me Obrigado.